António Trolho, 49, entrada em Gavião. E qual é a tua terra, relembra-te só? Proença-Avelha. Proença-Avelha. E como é que andamos de ânimo em relação à grande jornada do 14 de Maio? Vai estar em Gavião? Vou acompanhando e vou contestar presente. Os do teu ano estão a mobilizar-se, tens alguma ideia disso? Tenho que ir todos os contactos, para além do Pires Antunes. Sim, Pires Antunes. Um pouco mais. E não queres aproveitar este momento para fazer um apelo que te queres encontrar? Vou contratar, até com o Arália Perto, muito o Calção, o José Martins, que é de Monfortinho, o Calção é Soblais, que era de sobrinho do Padre Domingos Moura. São alguns com que eu tive alguns contactos aqui há uns tempos atrás, quando aparecia a buraca. Exato. António, mas diz-me uma coisa. Portanto, entre o saudosismo, mas também o hoje dos dias que cá está, não nos conhecíamos, há hipóteses, há um buraquinho para fazer novas amizades, novas complicidades, digamos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou um grande engolicionador dos convívios, do associativismo, dessas coisas todas. E, portanto, estou sempre disponível para partilhar esses eventos e essas coisas que realmente trazem uma nova experiência e uma nova expectativa. Olha, a pergunta sacramental que tenho-te feita a toda a gente. Tens alguma memória de como foi a tua primeira noite, quando entraste em Gavião e de Proença à Velha? Tem uma memória, um ténue, me lembro daquelas enormes camaradas, então, isso foi, e pronto, uma coisa... Muitos saudades da família, na noite? Evidente, evidente. São... o afastamento, primeiro, da primeira vez, o afastamento da família, sempre deixa de ser uma marca. Mas, pronto, adaptão, só com mais estas coisas. E, tal como diz o Mendeiro, também ficaste muito estranho de ter que fazeres a muda de roupa debaixo da cama. Debaixo da cama. Debaixo da cama, não, debaixo dos lençóis. Temos com os toalhas. Exato. A série de serviços altos, pronto. A própria, no colégio interno, ainda. E, por mais, descartires-se aqui de cantinho, não é? Muito bem. Então, quer dizer que há mais um para Gavião. Lá nos vamos encontrar no dia 14 de semana. Sim, eu tenho tido alguns colegas. Eu, minha mulher, já havíamos começado duas ou três vezes a ler a branca e depois fomos com uma ideia a casa dele. Sim, sim, sim. Em alguma relação. Diz-me só uma coisa. Mesmo a terminar, lembrei-me. Portanto, já me disseste que costumas ler a ânimos todos os dias. Sim. Achas que pode ser um bom elemento de ligação entre todos nós? Absolutamente. Absolutamente. Isso é imprescindível. Neste momento, sei lá, pode ser, de facto, uma boa alternativa ao formalismo da associação. Ok. Realmente, quem... Estás mais nessa também do que propriamente a associação formal. Sim, sim. A experiência que tem do Associação. Ok. Por um lado. É um debate que está a te correr. Exato. Fica a tua opinião. Eu tenho acompanhado. António, até ao dia 14. Obrigado. 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 Tchau. 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 Tchau.